Foda-se, o gajo quase que me matava até a leste de uma ponta à outra do mapa, meu. Este gajo disparou 5 tiros do Benzlingar em mim e me empalhou. Me empalhou um... o gajo... O que é que se passou? Estão dominando o campo. Não se deixe. Double down. Triple down. O que é que se está aí a passar, André? Até a leste, meu. O que é que o jogo diga? 1 min...